Todo mundo com a mão pra cima, quem não levantar a mão vai levar um bote Quem não levantar a mão vai levar um bote, vem, e vem, e vem E é o rap do D.F. que vai vir na cena E é o rap do D.F. que vai vir na cena E é o rap do relógio, que vai vir na cena Tamo invadindo o post, que vai vir na cena O rap aqui do relógio ele é mais do que visão Tamo invadindo a cena, sendo cria de invasão É assim que a gente começa, sendo a ação No hip hop, usando mais do que o coração Eu batalho com o crush, eu batalho com a Itália A minha rima é clã de crush, esses dois eu jogo retalha Cê tá ligado mano, eu começo só de free Pra fazer o que cês não faz, e não nunca subtrai Demorou, esse papo é a frente, é a invasão Do conteúdo que entrou na mente, tranquilo Por isso eu rimo com meus oponentes Mas hoje não vim pra matar, eu saio sorriguente Eu vim com os aliados de verdade aqui A cada dia que eu faço eu vou brilhar o meu rubi Minha voz, meu próprio conhecimento aqui na batida E hoje eu acabo com duas minhas Pra bom pra caralho, joga cartaz na mesa Que a gente crê que isso é jogo de tiazinha obesa Cê tá ligado mano, eu vou ter que te falar Nós é madra que só nasce, nós já gosta de GTA Tia obesa rima, soluciona É da tia obesa fazendo fã igual o Bobozona O bang é muito sério, eu vou chegar ribando E por isso que meu passa eu já tô até amassando Amassando, deixa eu te falar Viver igual o GTA, o trampo pra conquistar o GT da nave que não vai comprar Tranquilo então, cê sabe pode falha, mas eu não valho na minha visão Cê tá ligado mano, eu faço improvisado Bobozona, quando o barco é só um degão dispaçado Cê tá ligado mano, é que nada cê vai fazer O jogo do R.A.P, cê mata ou vai morrer? É o jogo do R.A.P, eu vou dizer, vou desenvolver Sabe que eu vou matar você Até porque a batalha é de novo, não houver ideia Cê é o jogo do R.A.P, pois ideia é jogo da velha Demônio, esse é o seguinte Não honra Bobozona com a titura de Norbit Eu vou tranquilo, tá ligado, nesse verso pesado Mas tem MC que é desqualificado Cê tá ligado mano, tá na rara boca O beat trava, tá ligado desse jeito Calma lá que tá vindo, eu tô mantendo meu respeito Se eu pego a raciência que é maior do que teus dedos Que ignorância essa rima é racha Não é nos beat, é nos beat que nós encaixa Até porque cê sabe que eu vou fazer na visão É dos beat, beat que atravei o seu coração Demorou eu esbagaço, fala de peito Tu morra até se for peito de aço Tranquilo, porque minha mente é o que te fura E é o conteúdo que eu exploro e não procura Porra de peito de aço, meu mano Eu me garanto, eu tô no corre, tô na onda Sigo só no meu caramba Cê tá ligado esse bagulho? Eu falo pra você Eu não sou peito de aço, meu mano Só faço R.A.P. Fechou, fechou, fechou Barulho pra batalhar Pode ser melhor, barulho pra batalhar Julgando o round, Cachos superou o Itália que terminou Faz barulho Agora Cachos superou o Canshi, faz barulho Agora Cachos superou o Diogo, faz barulho Diogo Cachos Itália Vou com mais Diogo e a família Só um e dez, vocês estão prestando atenção Vamos mandar aquela energia, porque isso aqui É um bagulho, tá ligado? De reciprocidade Então, se vocês mandam energia, a energia vem aqui E volta pra vocês em questão de riba foda, tá ligado? Tem alguns MCs na casa, então Vamos prestar atenção que também é massa Quando nós manda uma punch, a galera grita Quando os caras tá aqui, eles esperam pelo menos a mesma coisa Agora vão lá, porque é assim que faz Mas nós faz de graça aí pra vocês E vocês podiam retribuir de graça Achou massa? Ficou vergonhando, dá um grito ouro Quiser dar um salto mortal, sair rolando também ajuda Fica entretenimento também o bagulho Barulho pra batalha Aê, quem achou superou o Itália, faz barulho Quem achou superou o Canshi, faz barulho Diogo Aê, Diogo primeiro round, um a zero É somatória Agora quem é que volta é Itália, Diogo termina Demorou Só com o bicho Aê, família Chega esse dia com o braço, bora assim Aê, ó, ó, tá vindo Calma aí, tá vindo Aê, aê Relógio do topo Relógio do topo De verdade Vista ali que eu faço na atualidade Sempre sigo nessa minha sagacidade Por isso que eu sou da atualidade Vista ali quase conversalidade Tá ligado que eu tô tranquilão? Segunda vez vai mandar aqui um mano Por isso não travo nessa função Tranquilo a mente com a minha adicção Tá ligado, o beat que é de vilão Pode falar mais do que você quiser Tá ligado, não vivo de atuação Por isso que o camarada fala o bagulho Tá louco mesmo, manda pra dentro E essas coisas, eu não vou ouvir de atuação Somente ora agora e depois Tô tranquilão, deixa eu te falar Tô na xinga Nesse jogo mesmo nós Que é o Coringa Pois eu honro minha função Vivo a minha verdade e fujo da contradição Ah, mano, você já tá sabendo Que eu tô botando, rimando, quebrando, cruzando Que já tô na mão aqui em toda batida Por isso que eu já tô mais correndo E quando eu tô correndo com os alieno Eu tô de cabeça erguida Eu não vou botar preço sem o meu endereço Eu boto e considero meu valor Eu te entendo do que você me fala O bagulho tá muito doido, por isso que regenera MC Jogo vai fazendo a rima sincera Você falou que é atualidade e eu sou o mundo em era Antigamente era MFDU MC Jogo não vai cabu Na verdade você sabe mano que atualidade é não falar ideologia Fala de bumbum e o rap foi esquecido por muito tempo Você sabe o meu elemento que eu vou te falar Se o bagulho é muito bom, você sabe passa agora Que o jogo também pode até incorporar Você falou que é atualidade, só que não é meu mano MC Jogo no cu de briga Igual o Mago, igual o Biga Onde era o caralho, você tá ligado? Eu tô com o fico de hente Botei hora os mano que falo Tio Biga outros mano Sabe que é o menor que eu que tem Você tá ligado o que eu falo? Procidando atualidade Buguu italia Você não é camarada Você não é bandido Por isso você manda que é o Passa Navalha Passa Navalha Deixa eu te explicar que o papo é eficaz Tem os mano das antigas Nós tem que honrar o que os cara fez lá atrás E é esse papo por isso que tamo aqui Na correria Fazendo música independente Rimas, melodia e magia Mano você me entende nessa rima que eu vou Tô brincando Tô te pisando Tô te amassando Sou Frankenstein 50% rombo e humano Uma mulher muito doido passa Tá ligado agora que vou te matar aqui no sapatinho Sempre fez um curso parte da rima Hoje o Frankenstein da ponte no marinho Mas desde quando o Frankenstein roubou Tá ligado? Tá chão de caô Mano cê fala pra caralho Por isso meu mano aqui Cê no desenrolou Fica tranquilo me honrando Que eu falo Babido tá na minha altura Ô Frankenstein é de roubar grita ligado É... Caralho Tá ligado Tá ligado Esse papo foi confuso Frankenstein Só que desse Tá faltando um parafuso Tô tranquilo Mano sabe que Hoje eu te explico Eu em pique E o futuro do jovem periférico Fica ruim Fica ruim co Eu tô ligado Que essa é a terra Você falou que faltou parafuso Eu te enterro Debaixo da terra Cê tá falando até de parafuso Um cagulha muito doido Eu tô te falando Que minha rima Agora não tá funcionando Fraco, 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 fraco Sou fita Limão tá não a esteira Eu tô rimando Fiquindo caveira Tá ligado Fivete e bandoneira Só que eu nunca levando bandeira Por isso eu fando Eu tô tranquilão Esse cara tá tipo Esse carvão É o famoso mão de cavadeira Demorou Que rima lerda Parafuso Traz a bucha Pra lavar Tuas rimas merda Desse jeito Tá ligado Eu vou nesse vídeo Hoje só Ah mas Não Isso na minha mente é conteúdo Matéria Multiplico sempre improvisando Vai improvisando Vixe Então não agize É pra esquecer que Macarrão é parafuso Então agora a minha rima Não priorize É por isso que eu te batutaco Macarrão e plantize Fechou 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 Toma macarrão Barulho pra batalhar Uhuuu Julgando esse segundo round Cacho esperou o Diogo Que terminou Faz barulho Agora o Cacho esperou o Cunch Faz barulho Uhuuu Cacho esperou o Itália Faz barulho Vou pedir mano Cacho esperou o Itália Mão pra cima e segura Assim ó Vou contar aqui Uma Mais alguém Dois Cacho esperou o Cunch Mão pra cima e segura Um Dois Cacho esperou o Diogo Mão pra cima e segura Um Dois Três Quatro Cinco Aí Diogo 2x0 Família Barulho pro Cunch E pro Itália Um Caralho Um Deux Um 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 Um